Totoro, cadê o Gino? Cadê o Gino? Cadê? 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 Cadê o Gino? Cadê o Gino? Demorou, Totoro? Não, Totoro, esse daí é amarelinho. Sabe onde que tá o Gino? Você não sabe? Tá lá na banheira que você deixou lá. Não é, meu magrelo? Olha você, meu gorducho. Ô, gorducho! Gorducho! Cadê o meu gorducho? Olha o rabo dele. Olha o rabinho. Olha o rabinho. Agora ficou pronto. Pega lá. Pega lá, amarelinho. Pega, Totoro! Não, Totoro. Pega lá. Pega lá. Olha o rabinho. Olha o rabinho que bonitinho. Olha o rabinho que bonitinho. Mostra a sua carinha. Mostra. Mostra como eu tô bonito. Olha como eu tô bonito. É. Hoje eu tomei banho. Tô zei. Tô até com muita batinha, meu executivo. Não, né... Pega lá, pega, amarelinho. Pega lá, amarelinho. Pega lá, amarelinho. Pega, pega lá, amarelinho. Pega, pega, pega. Oi, oi, oi. Oi, oi. Peck, peck a lot, peck a lot. Peck a lot, peck a lot. Peck a lot, peck a lot. Oi. Olha como está bonito, olha, olha, olha como está bonito. Aba-chan. Olha como está bonito. Tchau. Olha, está até com um tapetinho. Olha o seu tapetinho lindo. Seu tapetinho. Esse é o tapete. Fala tchau. 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 Que sono. Que sono. Muito, muito, muito. Está com saudade de mim? Está com saudade de mim? Tchau. 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 Tchau.